Como é que é meus chapas? Hoje Street Fighter V. O primeiro vídeo que eu mostro Ranked Match. Vamos fazer um Ranked Match. Isto é muito difícil. Há aqui os jogadores do cacete e convosco o suspeito do costume Chubby Bustrubber em mais um episódio Street Fighter V. Hoje vamos fazer um Ranked Match. É verdade meus chapas. Eu tenho-vos a dizer. Há aqui muita malta a jogar. Muito este jogo. Ainda por cima vou jogar com o meu favorito. Contra ele. Vamos lá ver meus amigos. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês têm sido impecáveis. Um grande abraço a todos. Espero que o vosso dia esteja a correr da melhor forma. Vamos lá ver. Eu sou o azul. Eu sou o azul. Olá. O que é que se passa? Há Duncan? Há Duncan já? Háivers. A posta. Él se vê. 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 É o chubby. Él se vê. 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 É isto. E aí?. ¡Ê é isto! È оч Tapas. É un primo de inspiração. Él se vê. Están. Están. Qudim eles negotiating comigo. É isto. É uma hora que é Ready? É? O커 Tá quase É para matar amigos. 1 0 para a gente Vamos embora, os Zuzui estão a ganhar É bem jogado pelo gajo Já foste, mas é. A jogada outra vez para o gajo. Outra vez, boa jogada. Ei, a grande chubby. Ah, é aventar o gajo completamente. Outra vez. A jogada para o gajo. Preciso ter cuidado. A duque. A jogada. Ui. Chubby não desarma. A foste, vamos embora. Opa, ganda de chubby. Boa jogada. Querem ver malta. Grande chubby. Dois secos. Team Azul ganhou. Meus amigos, grande abraço. Muito obrigado por todo o apoio. Vocês são os maiores. Saúde amigos. Saúde. Saúde. de novo. Dois secos. Dois secos. Dois secos. Dois secos. Dois secos. Obrigado.